Música Ao redor do mundo, todas as pessoas, todo dia, usam as facas para uso diário. Faca na mão de um agressor muda seu conceito em milésimo de segundo. Pessoa treinada consegue controlar suas emoções e assim enfrentar essa situação com muito mais facilidade. Música Colocação certa do corpo, uma defesa correta e um golpe para a área vital, com certeza contornarão essa situação e darão para você a possibilidade de voltar para casa inteira. Música Música